Música Na semana brasileira de enfermagem, cinco enfermeiros foram homenageados na LERJ com o prêmio Ana Nery. Uma alusão à enfermeira baiana, pioneira da enfermagem no Brasil, que foi voluntária na Guerra do Paraguai. A honraria é um reconhecimento a profissionais que tenham contribuído na construção de políticas nacionais na área da saúde e na luta pela valorização da enfermagem. É um momento muito especial, porque a enfermagem é a maior categoria da área da saúde, mas em valorização ainda está muito aquém. Falta um piso salarial, falta uma jornada de trabalho, a gente tem problemas em relação ao ensino de enfermagem, a gente tem problemas em relação ao quantitativo de profissional que tem que ser colocado dentro das instituições para prestar esse cuidado com a saúde da população. E nada mais justo do que a gente ter uma semana onde possa fazer essa reflexão, onde possa comemorar. Uma das homenageadas foi Eva Maria Costa, coordenadora da fábrica de cuidados da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. O projeto é um programa de extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. É um programa que tem como objetivo a manutenção da saúde e a prevenção de doenças. Ele desenvolve diversas atividades, desde a consulta de enfermagem, com a verificação da pressão arterial, com consulta nutricional, até os esportes, balé, yoga, teatro, judô, kung fu. Tudo isso faz de um homem um ser holístico, um ser integral.